Pessoal, o Elon Musk suspendeu conta de sete jornalistas na quinta-feira passada, né? E tá sendo acusado agora de censura, não sei o que lá. É muito engraçado ver esse pessoal da esquerda agora reclamando daquilo que a gente, né? Da direita, libertários e coisa e tal, reclamava antes, né? Porque é o que acontecia com a gente. A gente era suspenso de forma totalmente arbitrária, né? Agora eles tão sentindo na pele a coisa e tão gritando, não, que censura, não sei o que lá. Tá? Mas eles não falavam que o Twitter é uma empresa privada e pode mesmo tirar quem quiser, né? Eles falavam isso quando era com a gente, né? Agora, quando é com eles, não pode mais? Como é que é isso? Vamos entender o que aconteceu exatamente lá no Twitter, o motivo real da suspensão dessas pessoas. Essas notícias foram sugeridas por Peter Dessa Chaminé de Sunga, dia 24, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então aqui, olha só o escândalo que estão fazendo. Criaram até uma página na Wikipedia, olha só, e falando sobre o Thursday Night Massacre, ou seja, o massacre da quinta-feira à noite, que foi na quinta-feira à noite que os jornalistas foram suspensos do Twitter, né? Aí dizendo que não, que é um absurdo, porque não sei o que lá. Aí o pessoal tá brincando que quando os jornalistas, a mídia tradicional americana falava sobre, por exemplo, os protestos do George Floyd, né? Que quebraram um monte de coisa. Falando, não, que tá tudo bem, foram protestos pacíficos, um pouquinho só de violência e coisa e tal. Agora, quando é sete jornalistas, suspensos, suspensos apenas. Parece que foram suspensos por dois dias só. Do Twitter, não, é o massacre da quinta-feira à noite. A gente tá vendo uma inversão de valores, né? Parece que a violência física agora não tem problema nenhum e a preocupação de todo mundo é a violência no campo das ideias, no campo das palavras. Que coisa curiosa isso, né? Mas, enfim, estão falando muito mal do Elon Musk, criticando e coisa e tal. Parece que a comunidade europeia falou que vai sancionar o Elon Musk porque ele bloqueou jornalistas de instituições renomadas e coisa e tal. ele tá censurando e não sei o que lá, como se realmente houvesse alguma coisa importante nisso daí, né? Como se o fato da pessoa ser jornalista desse licença pra ela de falar qualquer coisa. Não era a própria esquerda que falava pra nós da direita e nós libertários que ah, não, o Twitter é uma empresa privada, então você tem que aceitar. Se o Twitter te baniu, suspendeu sua conta, você tem que aceitar. Eles falavam isso pra gente, então beleza, o Twitter é uma empresa privada. Se ele quer bloquear o jornalista esquerdista, ele tem o direito. Mas o pior é que não é nem isso, tá? O pior é que a coisa vai muito além dessa história. Na verdade, o que aconteceu? Existe uma conta de um rapaz chamado Jack Swinney. Ele é um adolescente, então é um rapaz jovem. E ele criou uma conta no Twitter que divulga em tempo real onde está o jato do Elon Musk, né? Porque você sabe, hoje em dia, todos os jatos têm a posição delimitada em serviços e sistemas públicos, então ele consegue pegar essa informação lá e daí ele diz no Twitter, ah não, Elon Musk está em tal lugar, Elon Musk está em tal lugar e fazia esse tipo de coisa. Isso é o que se chama lá nos Estados Unidos de doxing, que é você dizer onde a pessoa está. E por que isso é problemático? Isso é um problema de segurança, né? Porque se alguém quer fazer mal a essa pessoa, basta ela ir lá onde você falou que a pessoa está e fazer alguma maldade, né? Só imagina se alguém faz um doxing do Alexandre de Moraes, cria uma conta dizendo onde é que está o Alexandre de Moraes a cada momento. Você acha que ele ia deixar essa conta ativa? É lógico que não, e com razão, não deve, né? Isso é uma ameaça de segurança do cara. Eu sou contrário a ele, mas sou contrário a ele no campo das ideias, não a violência física jamais. Então, o que o Elon Musk falou aqui é justamente isso. O que aconteceu? Esse cara aqui, que está tampado com o rosto de antifa, ninguém sabe quem é exatamente, mas ele perseguiu o carro do Elon Musk e na quarta-feira, à noite, o carro que estava levando o bebê dele, o filho dele de dois anos, que é o Lil X, aquele que tem um nome estranho, vocês lembram? Que nasceu há pouco tempo atrás. E essa pessoa bloqueou o carro dele e saltou, pulou em cima do capuz. Por quê? Porque achou que o Elon Musk estava no carro, né? E daí o Elon Musk achou um absurdo e isso colocou a vida do filho dele em risco, né? E essa brincadeira de ficar dizendo onde é que está o jato do Elon Musk, o problema é que provavelmente o cara pegou essa informação a partir do jato. O carro devia estar saindo de um aeroporto e ele pegou essa informação e tentou atacar o carro do Elon Musk, né? Então, o Elon Musk, a partir daí, falou que não. Olha só, a conta que estiver fazendo doxing em real time, ou seja, dizendo a localização de uma pessoa, de qualquer pessoa em real time, vai ser suspensa, né? E eu acho que é bastante justo isso. De fato, é um absurdo esse tipo de coisa. É uma questão de segurança. E não é só pra ele, é pra qualquer pessoa. Ah, mas e aí, os jornalistas, o que que acontece? Ah, pois é, os jornalistas, é porque exatamente esses jornalistas estavam compartilhando um link para o site desse cara. O cara, ele divulgava a informação no Twitter, aí o Twitter suspendeu essa conta dele, a conta que divulgava a informação dele, e várias outras pessoas também, tinham várias contas que diziam onde estavam determinados jatos no mundo, deixaram de existir. Mas, além disso, ainda tem os sites, né? Esse pessoal continua em outros sites. E aí, os jornalistas publicaram um site, alguns deles foi a página do cara no Instagram, que continua dando as informações no Instagram, outros foi no Mastodon, que no Mastodon também tem conta que continua dando essa informação, e outros foi o próprio site do cara. E aí, ele suspendeu todo mundo que dava essa informação através de qualquer link dentro do Twitter, né? Então, foi isso que levou à suspensão desses jornalistas. É bastante razoável. Não é uma coisa de censura e coisa e tal, me pareceu bastante razoável. É muito curioso como a esquerda acha esse negócio, né? Não, ah, censurar a gente não pode de jeito nenhum. Agora, quando eles divulgam informação local que dá pra usar pra alguém fazer um ataque, pra alguém atingir a integridade física de outra pessoa, ah, não, estão me censurando, eu tenho que ter o direito de falar isso. Pô, como assim? Não tem lógica nenhuma isso, né? Bom, você sabe que do ponto de vista da ética libertária, a liberdade de expressão é absoluta. Você pode fazer doxing pela ética libertária? Pode, à vontade. Agora, o dono da plataforma tem o direito de não aceitar esse tipo de coisa. Eu concordo que para uma boa convivência social, o ideal é que não se aceite esse tipo de coisa mesmo, né? Então, essa é a situação. O pessoal tá reclamando que não que o massacre de quinta-feira à noite, porque ele suspendeu jornalistas e, ah, começa a bloquear links para o mastodon, porque as pessoas estão migrando em massa pro mastodon. Então, nada, o mastodon é uma bosta de usar. Eu já usei, eu tenho conta lá também, não vou usar aquela porra, é muito ruim de usar. O pessoal que foi pra lá, todo mundo se arrependeu, porque é uma coisa que é muito pior do que o Twitter, em termos de liberdade de expressão, na verdade. Você consegue falar muito mais coisa lá. O mastodon, pra quem não sabe, ele é totalmente descentralizado. Ele tem servidores específicos. E quando você entra num servidor do mastodon, você tá confiando naquela pessoa, né? A pessoa vai fazer o que ela quiser ali. No final das contas, pode acabar pegando sua senha, por exemplo, pode acabar pegando seus dados. Então, assim, é muito pior do que o Twitter, no final das contas, se você for olhar por esse aspecto. E muita gente que migrou pro mastodon já tá voltando. O problema não é esse. O problema é que justamente eles estavam botando o link, que eles falam aqui, não porque alguns links estão suspendendo e coisa e tal, e eram justamente links que estavam postando o link da página do cara que continuava seguindo o jato dele lá no mastodon, né? Então, é isso aí. Você pode ver, se você botar um link normal do mastodon, não tem problema não. Só se você botar links específicos do mastodon que ele bloqueia, aí realmente ele bloqueia, ele fala que não podemos concluir se esse link foi potencialmente prejudicial e coisa e tal, antes de deixar você entrar lá no mastodon, né? Então, é isso aí. Eu acho que tá perfeitamente certo o Elon Musk, ele tem mesmo que fazer isso, e a esquerda tá esperneando sem nenhum motivo, porque, na verdade, eles não tão experimentando nem um décimo do que nós, libertários, do que a direita experimenta nas redes sociais, né? E boa sorte pra eles se acharem outra plataforma pra seguir. O Twitter é imbatível, é muito bom em termos de rede social. É a que eu mais uso no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.